E completa hoje um mês do desaparecimento de um idoso de 76 anos em Arasatuba. Segundo a polícia, um corpo foi encontrado na zona rural da cidade e existe a suspeita de que seja do idoso. Enquanto nada é confirmado, a família mantém a esperança de encontrá-lo com vida. As fotos e os cartazes ajudam nas buscas. José Bocucci, de 76 anos, desapareceu há um mês em Arasatuba. E a família se esforça para manter a esperança de encontrar o idoso com vida. Dona Nair, de 77 anos, não esconde o sofrimento com a ausência do marido. A gente espera de ver todo mundo nessa, para acontecer tudo, mas eu não esperava de acontecer com a gente não. Como é que fica o coração numa hora dessa? O coração está partido mesmo. O idoso estava em frente à casa onde mora com a família quando saiu, sem dizer para onde ia. Ele tem mal de Alzheimer, doença que prejudica na investigação, já que a memória dele é afetada. E também estava sem documentos quando desapareceu. Desde que sumiu, várias informações chegaram à família, mas nenhuma pista ajudou. Teve alarmes, muitos falsos, a gente chega e desanima, né? Porque a gente vai com a esperança que seja, chega lá, nada. Um corpo encontrado na zona rural de Arasatuba acende a suspeita de que possa ser o idoso desaparecido. Mas apenas um exame de DNA deve confirmar. Esse exame é feito em São Paulo, ele demora um tempo para ficar pronto. Então, há uma possibilidade de que a sossada seja do senhor José. Mas isso é exame de DNA que vai dizer. A família torce para que não seja que ele esteja vivo em algum lugar e ainda venha a ser encontrado. Entre janeiro e outubro deste ano, mais de 70 pessoas desapareceram em Arasatuba. A maioria jovens. Em torno de 90% dos casos já foram solucionados. A orientação da polícia para que esse tipo de desaparecimento não se torne frequente é que a família redobre a atenção se tiver um idoso com Alzheimer em casa. Vire uma criança, né? Tem que ter sempre a ganho com ele. Avisar os vizinhos, avisar as pessoas onde ele costuma andar, se vir ele andando sozinho para avisar a família. Esses cuidados básicos, né? Tem que ter sempre a ganho com ele.